Música Raquel, mais um Femune, mais uma grande festa no meio de um turbilhão Vestibular, final de ano, Enem, cobrança, despedida dos amigos E aí vocês entram com uma grande festa Além do relaxamento dessa grande festa, a descontração O colégio universitário não deixa de colocar um pitaco e uma pitadinha de ensino, de cultura, da parte pedagógica É bem por aí ou estou falando besteira? Não, é mais um momento de aprendizagem Aqui a Femune a gente trabalha as múltiplas linguagens A música, a arte, a dramaturgia e o enfrentamento também Agora mesmo nós estávamos vendo uma aluna sozinha com o violão cantando Não é para qualquer um enfrentando ainda os amigos A gente mesmo agora falando, eu não teria essa coragem Então é um enfrentamento E sem contar essa interação com os professores Os professores estão aí Uns tocam, outro canta Dão abertura com os professores Esse acolhimento mesmo Vem cá, o Fui tem essa moral de chamar as duas juntas aqui Aliás, uma grande festa Raquel já falou da parte pedagógica, da música Do enfrentamento de subir num palco Das letras treinadas em inglês E aí eu pergunto para você Você acabou de comentar comigo Vem mais para cá, deixa o pessoal entrar para a festa Aí eu pergunto para você Décima sétima edição De uma brincadeira De uma festa pequenininha Que começou dentro do colégio Dezessete anos de FEMUNE Isso deve ser muito gostoso E sempre nessa época do ano Uma parte do ano de despedida De confusão, de vestibular De sensação, vestibular Chega a ser emocionante, sabia? Porque são dezessete anos Que nós começamos pequenininhos realmente No colégio, na quadra da escola E foi crescendo Os alunos participam muito Você está vendo, né? O barulho E assim, eles já ficam naquela expectativa Quando é que vai ser FEMUNE? Quando é que vai ser FEMUNE? Então, é fantástico Estava tocando Pink Floyd ali Vocês acreditam? Pink Floyd O cara nem era nascido ainda Que maravilha Nem no primeiro ano de FEMUNE Não teve bem o próximo ano de FEMUNE Muita responsabilidade Sem dúvida, né? Inclusive, nesse momento Eu estou atento Você está percebendo? Você... Eu vou te atrapalhar um pouquinho Mas eu quero saber Se você está sendo Extremamente imparcial Claro Totalmente? Totalmente Você está sendo criterioso Assim como nas provas Por exemplo? Por exemplo Exatamente isso Você está sendo carrasco? Nunca fui Nem nas provas Nem nas provas Você descobriu algum talento aqui hoje? Sem dúvida mesmo Nas provas todo dia Mas aqui hoje você descobriu algum? Sem dúvida Nossa, tivemos aí alguns aí excepcionais Você viu, né? Você viu E a japonesinha, ela pode seguir carreira Sensacional Espetacular Agora também você descobriu Isso aqui é um teste vocacional Sem dúvida Sem dúvida Você pode falar, você como educador Para alguns Que não Não podem cantar É Dá para definir a música O futuro O futuro é a medicina O direito A engenharia Mas a música não, né? Mas o colégio universitário é isso Sempre ajudando o aluno Com o seu futuro O importante é a interação, né? Você vê Tem alunos que são tímidos, né? E chegam ali em cima Se soltam Isso é muito legal Isso é muito válido, né? Essa interatividade Essa Essa vivência fora da sala de aula Eu acho que faz o colégio Muito mais rico Isso é muito bacana, né? Esse extra sala Nos faz crescer Os alunos também Vem cá Ele estava respondendo É a minha namorada É mesmo? É mesmo? Ela sabe disso? Ela não está sabendo ainda Vamos ver se você avisa ela Oi? Avisa ela Não, depois Depois Ó, você falou Ela falou que ela sai Fantasiada do sinodologia Saio Sai Você é louca Não, eu sou normal Não, não é normal Você está fantasiada do que? Harley Quinn Quem? Arletina O que é isso? É uma personagem Namorada do Coringa E você está de? Caveira Mexicana Caveira Mexicana Aluno do colégio universitário Sempre criativo, né? Sim Vamos festar? Vamos festar então Vamos embora